Por que chora a tarde, seu pranto entristece o caminho? Por que chora se tem a beleza do sol e da flor? Por que chora a tarde sabendo que existe outro dia? E a alegria depois da tormenta é dia de sol. Por que chora a tarde no rio, salpicando seu leito? Por que chora gritando ao vento angústias e dor? É que a tarde já sabe que alguém carregou meu carinho. Eu compreendo que também a tarde soluça de amor. A tarde está chorando por você. Por que assiste a solidão no meu caminho? A tarde entristeceu junto comigo. E eu preciso dessa tarde como abrigo. A tarde está chorando por você. Ela sabe que o amor partiu pra sempre. Seus passos vão sumindo pela estrada. E esta chuva faz a tarde tão molhada. A tarde está chorando por você. A tarde está chorando por você. Porque assiste a solidão no meu caminho. A tarde entristeceu junto comigo. E eu preciso dessa tarde como abrigo. A tarde está chorando por você. Ela sabe que o amor partiu pra sempre. Seus passos vão sumindo pela estrada. E esta chuva faz a tarde tão molhada. A tarde está chorando por você. Porque assiste a solidão no meu caminho. A tarde está chorando por você. 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 A tarde está chorando por você.